Se você ama Jesus, não passe esse vídeo. O Espírito Santo te marcou para fazer nova todas as coisas pela fé. Deixa eu orar por você. Já confirma com o seu amém, clica nesse coração. Salva esse vídeo se você não puder ouvir essa oração agora, tá bom? Me segue e vamos falar com Deus. Pai querido, são tantos que precisam de um milagre urgente, de uma intervenção sobrenatural. Sonhos, projetos que não saíram do papel. Seu coração queima e arde na certeza de que algo novo, melhor, superior até do que eles têm pedido e desejado vai acontecer. Está escrito que tudo é possível o que crer. E por isso nós ligamos a nossa fé e um Deus que é vivo para que o milagre aconteça, a porta se abre, o Senhor possa restituir, restaurar, colocar o ponto final de uma vez por todas em toda contrariedade, desavença, problema, luta. Tem gente que está vivendo um deserto desafiador, está triste, magoada, ressentida, não sabe o que fazer. Tu és a única resposta, o caminho e a solução, Senhor. Para esse problema embaraçoso, porque está delicado, complicado, por um fio, dê uma ideia. Inspira ela, Santo Espírito de Deus. Aponta a porta de escape, coloca a sua mão, entra com providência, porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Traga o recomeço, a realização e cumprimento de todas as suas promessas. Dê ânimo, fé, Senhor, intrepidez e ousadia, mas também sabedoria e entendimento, para que com a ajuda do Espírito Santo ela possa se posicionar e barreiras venham cair por terra, muralhas venham ruir, esse laço, essa contrariedade, essa inveja venha cair por terra, pois nós damos uma ordem no mundo espiritual, todos os males, ação do inimigo e do homem mau, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus, sobre a sua vida não vale encantamento, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará sobre a sua casa, seja sua família amplamente, ricamente abençoada, protegida, que a mão do Senhor cerque vocês, que Jesus Cristo tome a dianteira da sua vida, que haja luz, por onde você for e passar, aonde você tocar a sua mão, bendito será, milagres fluirão, uma unção de conquista, expansão de territórios, as bênçãos te seguirão, se prepara para viver a melhor fase da sua vida, meu Deus, entrega dons, talentos, que elas possam sonhar os sonhos de Deus, ouvir a sua voz, ter um direcionamento profético, que eles venham alavancar, romperem fé e se necessário for, faz uma faxina espiritual, arranca tudo que não presta, traga a ordem, a decência, o bom costume, arruma a casa Senhor, coloca tudo no seu devido lugar, ajuda Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazendo a salvação para esse ente querido, esse familiar que essa pessoa tem rogado, colocado diante de Ti, liberta Senhor, cura, abençoa aqueles que estão em um leito de hospital, acamados, precisando de um toque, de uma intervenção divina, pois está escrito que pela chaga de Cristo e pelas pisaduras do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, eles já foram curados, sarados, em nome do Senhor Jesus, receba o poder curador, restaurador, transformador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba também o alívio para o seu coração, a paz que excede a todo entendimento, a calmaria, a bonança, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha largar as suas fronteiras, te dá visão de águia, isso, uma visão aguçada para você prosperar, para você conquistar, que Deus promova dignidade, fartura na sua dispensa, na sua mesa, traga o pão de cada dia e que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque Ele é o teu pastor, nada vai te faltar, que Deus unja a sua casa, que Deus abra portas de oportunidades, de negócios, de emprego, para você empreender, para você crescer nessa empresa, para você passar nesse concurso, que Deus promova uma grandiosa restauração, restituição, e tudo aquilo que um dia foi perdido, volte para o seu devido lugar, você toma posse, você vai comer o melhor dessa terra, você vai pagar quem deve, você vai sair dessa situação de vexame, de afronta, de intimidação, de perseguição, de cabeça erguida, se prepara para esse tempo de dupla honra, pode se alegrar, prepara o teu coração e aquieta a sua alma, porque um tempo de surpresa você viverá, tudo é possível o que crê, então já liga a sua fé com a do profeta agora, escreve aqui, eu tomo posse, eu recebo, você vai salvar esse vídeo, você vai começar a me seguir, porque a partir de hoje, eu vou começar a orar, interceder pela sua causa, você vai dar a volta por cima, grande será a reviravolta, em nome do Senhor Jesus pela fé, tá bom? Compartilhe com três pessoas essa oração, já clica nesse coração e deixe o seu amém, Deus te abençoe pela fé.